Estádio de campeão, estádio que cresce junto com o time. Hoje vamos falar da casa do Manchester City. Tudo bem com vocês? Hoje vamos contar toda a história do estádio do Manchester City, o Etihad Stadium. O Etihad Stadium, que já foi chamado também de City of Manchester Stadium, é a casa do Manchester City Futebol Clube. Localizado no bairro de Astlands, em Manchester, o estádio é um dos mais icônicos da Inglaterra, não apenas por sua arquitetura impressionante, mas também pela atmosfera vibrante que proporciona durante os jogos. O Etihad Stadium foi inaugurado em 2002, inicialmente como um estádio multiuso para os jogos da Commonwealth, antes de ser convertido em um estádio de futebol para o Manchester City em 2003. Após a conversão, o estádio passou por uma série de reformas para atender as necessidades do clube, incluindo a ampliação da capacidade para acomodar mais torcedores. Desde sua inauguração, o estádio passou por várias reformas significativas. Em 2014, por exemplo, uma grande expansão foi concluída, aumentando a capacidade do estádio para cerca de 55 mil assentos. Esse crescimento foi fundamental para atender a crescente demanda dos fãs e para garantir que o Etihad Stadium continuasse a ser um dos estádios mais modernos e confortáveis da Europa. Hoje, o Etihad Stadium é um dos principais estádios de futebol do mundo, conhecido por sua infraestrutura de ponta e ambiente envolvente. O estádio conta com uma série de facilidades que o tornam um destino popular não apenas para jogos de futebol, mas também para grandes eventos, como concertos de música e outras atividades esportivas. O estádio possui uma ampla variedade de serviços para os torcedores, incluindo uma grande quantidade de bares e restaurantes que oferecem desde comidas rápidas até refeições completas. Essas opções gastronômicas são bem distribuídas pelo estádio, garantindo que os torcedores possam aproveitar a experiência do jogo sem se afastar muito de seus assentos. Além disso, o estádio conta com lojas oficiais do clube, onde os fãs podem comprar produtos do Manchester City. A qualidade da estrutura do Etihad Stadium é um dos pontos altos, com assentos confortáveis, boa visibilidade de todos os pontos do estádio e tecnologia avançada para melhorar a experiência dos torcedores, como telões de alta definição e sistema de som de última geração. O estádio é cuidadosamente setorizado para acomodar diferentes perfis de torcedores, desde áreas premium, como camarotes e assentos corporativos, até setores mais populares, onde a atmosfera é especialmente animada. A manutenção regular garante que o estádio esteja sempre em ótimas condições, proporcionando segurança e conforto para todos os visitantes. O Etihad Stadium tem um histórico de grandes públicos, especialmente em jogos decisivos e clássicos. O recorde de público foi registrado em 2016, em uma partida da Liga dos Campeões da UEFA contra o Real Madrid, quando mais de 54.693 torcedores lotaram as arquibancadas. Além dos jogos de futebol, o Etihad Stadium também é um local popular para grandes eventos, como concertos de artistas internacionais renomados. O estádio já recebeu shows de grandes nomes como Taylor Swift, Ed Sheeran e Beyoncé, consolidando sua reputação como um local versátil e de alta qualidade. O Manchester City tem planos ambiciosos para o futuro do Etihad Stadium. Há projetos em andamento para expandir ainda mais a capacidade do estádio, possivelmente para mais de 60 mil assentos, o que o tornaria um dos maiores estádios da Premier League. Essa expansão incluiria também a criação de novas áreas Premium e uma melhoria das instalações já existentes. Outro aspecto importante dos planos de ampliação envolve a integração do estádio com a cidade. Há projetos para transformar a área ao redor do Etihad em um complexo esportivo e de entretenimento, com novas áreas comerciais, hotéis e centros de treinamento. Esse desenvolvimento visa não apenas melhorar a experiência dos torcedores, mas também contribuir para a revitalização da região de Estlandes. O Etihad Stadium é mais do que apenas a casa do Manchester City, é um símbolo da ambição do clube e de seu compromisso com a excelência. Com uma estrutura de primeira classe, capacidade de sediar grandes eventos e planos de expansão contínua, o estádio está bem posicionado para continuar sendo um dos principais destinos esportivos e de entretenimento do mundo. A futura expansão promete levar ainda mais o nível de experiência oferecido aos torcedores e visitantes, mantendo o Etihad Stadium na vanguarda dos estádios modernos. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve, e eu vou estar deixando no card de fim de vídeo e na descrição o link da nossa indicação de hoje. Já clica e assiste. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!